Senhor presidente, senhores e senhores deputados, já pedindo de antemão, senhor presidente, a publicação de todos os órgãos de comunicação da casa do meu pronunciamento. Ainda estamos diante, senhor presidente, do escândalo do orçamento secreto. Houve realmente uma espécie de recuo do Supremo Tribunal Federal. Mas agora o jornal Estado de São Paulo de ontem publica que o relator da Comissão de Orçamento de 2020 e documentado, demonstra claramente que é possível identificar aqueles que foram os verdadeiros autores das emendas para que tenham privilégios nos seus redutos em troca. É o toma lá, dá cá. Então, é o primeiro escândalo que ainda está latente. Segundo escândalo, senhor presidente, o aumento abusivo dos juros pelo Banco Central, agora com autonomia. Qual o impacto que tem esse aumento de juros nos serviços de juros da dívida pública? O impacto é muito grande. São mais de 200 bilhões. São bilhões e bilhões. Enquanto estamos aqui com a PEC do Calote, PEC do Calote, buscando migalhas para distribuir, socorrer a população mais carente, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que tem conta em paraíso fiscal, como o ministro Paulo Guedes, agora faz esse favor aos credores da dívida pública, em detrimento da esperança e da vida do povo brasileiro. Vamos aguardar o impacto na dívida pública. Fiz um requerimento de informação para ter os dados precisos. E aí, senhor presidente, a própria PEC do Calote, a PEC dos precatórios, instrumento utilizado, uma farsa para contemplar os mais desvalidos. Uma farsa. E aí, num acerto com o Senado, foi feito fatiamento da emenda constitucional. Outro escândalo foi promulgado aquilo que foi consenso entre Câmara e Senado. E agora, voltam as modificações feitas pelo Senado para apreciação na Câmara. E sem qualquer tramitação constitucional e regimental, a informação que se tem é que as modificações do Senado vêm para apreciação da Câmara imediatamente no plenário. Isto é um precedente, é o aviltamento da Constituição, que já vem sendo aviltada há muito tempo. Não podemos concordar com isto. Temos que reagir a esta manobra, a esse ato de império, a esse conluio. A oposição não pode aceitar isto. E aí, senhor presidente, vem. Peço a vossa excelência e vou concluir. Nós temos um embate o ano que vem. E o povo brasileiro vai derrotar Bolsonaro. E vai derrotar no primeiro turno. Mas antes da eleição, senhor presidente, temos um outro embate. Tomei conhecimento e vou verificar. Não sei se é verdade. Que a concessão do Sistema Globo termina, tem que ser renovada, a partir de abril do ano que vem. E olha que é uma força política muito grande, a partir do domínio que tem da comunicação nacional. Quero ver o embate Bolsonaro-Globo. Deus e o diabo na terra do sol. Portanto, senhor presidente, vamos ver o que vai acontecer em 2022, que o povo brasileiro espera por mudanças. Mudanças que só vêm, obviamente, a partir do processo eleitoral.